O governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, do PMDB, é mais um citado nas delações dos executivos da Odebrecht. Segundo a denúncia, entre 2010 e 2012, Hartung teria conseguido mais de um milhão de reais com a empreiteira, dinheiro usado para financiar campanhas. De acordo com o depoimento de Benedito Barbosa da Silva Júnior, ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, o governador do Espírito Santo era identificado na planilha de propina como Baianinho, devido à proximidade do Estado com a Bahia. Paulo Hartung teria feito dois pedidos de ajuda para as eleições municipais. Segundo o delator, o dinheiro saiu do caixa 2 da empresa. Na época, ele estava encerrando o mandato dele e não ia concorrer a nenhum cargo, mas ele tinha um grupo político em torno dele. Fez o pedido que eu me preparava para pagar um milhão de reais para a campanha dos candidatos que o PMDB ia apoiar em 2010. Benedito Júnior disse também que Hartung não deu benefícios diretos para o Odebrecht. Eu tinha um governador grande, ele era um estado pequeno, ele era um bom formador de opinião. Então, eu não ia na esperança de ter o veneno. Ele era uma pessoa que eu gostava de relacionar, uma pessoa que agregava valor para o meu conhecimento. Ele não era uma pessoa patrimonialista, preocupada com aspectos financeiros, ele cuidava da política do partido dele. O governador Paulo Hartung, que teve sua citação encaminhada ao Superior Tribunal de Justiça, ressaltou em nota que não disputou as eleições de 2010 e 2012 e que, portanto, abre aspas, é leviana, mentirosa e delirante a citação de que teria recebido recursos da construtora Odebrecht. Fecha aspas.